Música Parlamentares se reuniram na 55ª Sessão Extraordinária e Ambiente Virtual nesta quinta-feira, transmitida pela Rede Alespe, para discutir o Projeto de Lei 265 de 2021. O Projeto de Autoria do Governador dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022. O PL, que recebeu 1.054 emendas, estima quanto o Estado vai arrecadar e define as metas e prioridades para 2022 em áreas como educação, saúde, transporte e infraestrutura. O deputado Paulo Fiorillo ressaltou a previsão de renúncias fiscais. Para você ter uma ideia, o projeto apresenta estimativa de renúncia do ICMS de R$ 53,14 bilhões em 2022, R$ 64,79 bilhões em 2023 e R$ 69,09 bilhões em 2024. Se a gente utilizar aí a progressão, nós vamos ter, considerando o ITC-MD, IPVA e ICMS em 2022, uma renúncia de R$ 55,4 bilhões em 2023, R$ 67,2 bilhões em 2024, R$ 72,2 bilhões. Em três anos, nós estamos falando de R$ 194,9 bilhões, quase R$ 195 bilhões. A título de comparação, a LDO de 2021 apresentava os seguintes dados de renúncia de receitas de ICMS. Entre 2021 e 2023, pasmem, R$ 15,18 bilhões em 2021, R$ 16,18 bilhões em 2022, R$ 17,2 bilhões em 2023. Os valores eram semelhantes aos aprovados nas leis anteriores. O valor projetado de renúncias destes impostos no projeto de lei de diretriz orçamentar de 2022 para o ano de 2022 é mais que o triplo do valor que se estima para o mesmo exercício de 2021. Reparem que os números apresentados até então estavam superestimados, subestimados. Um absurdo. O anexo também prevê a reversão das medidas de revogação de renúncias de receitas realizadas recentemente. A partir de 2023, há cerca de R$ 8 bilhões que voltam a ser renunciados em consequência do retorno das isenções e reduções de base de cálculo que foram revogadas após a aprovação da lei 17.293 de 2020, o PL, famoso PL 529, aprovado com 48 votos. As renúncias demonstradas no anexo não são lastreadas em medidas de compensação com outras receitas. Elas se utilizam da outra justificativa prevista em lei que autoriza a renúncia, quando ela seja devidamente considerada na projeção de receitas na LOA. Na prática, isso significa que esse tipo de renúncia sem compensação implica na diminuição de receita potencial. Isso é, que o Estado poderia arrecadar. O deputado Caio França falou da preocupação com a vacinação nas cidades do Estado de São Paulo, que é uma prioridade da área da saúde. Eu quero usar esse momento agora para chamar a atenção de algo que eu falei ontem na Comissão de Saúde e preocupa muito porque nesse momento a prioridade para todos é a vacinação da maior quantidade de pessoas, de forma mais rápida possível e mais segura. E eu tenho sido, tem muitos prefeitos que têm me procurado a respeito da falta de vacinas em relação às faixas etárias que já estão sendo divulgadas pelo governador. Eu cito aqui o prefeito de Ilhabela, o prefeito Colucci, os prefeitos do Vale do Ribeira, que estão recebendo menos vacinas do que precisam. A gente não sabe direito ainda se esse é um problema em relação ao censo do IBGE ou o cadastro do ESUS. Algo está acontecendo errado nessas cidades. No Vale do Ribeira, especialmente, o prefeito de Cajati oficializou isso já à Secretaria Estadual de Saúde. Eu usei ontem o expediente da Comissão de Saúde, mas estou muito preocupado porque algumas cidades conseguem evoluir e avançar na vacinação e outras não. Outras não estão recebendo a quantidade de vacinas necessárias para conseguir garantir o mínimo para a faixa etária que já está sendo divulgada pelo governo do estado. Eu vou dar o exemplo de Cajati, que recebeu, de 50 a 59 anos, 800 doses, sendo que tem cadastradas 2.500 pessoas. Portanto, não conseguiram vacinar todas as pessoas. Ontem, o prefeito de Ilhabela, inclusive, divulgou um vídeo. Eu gostaria de conseguir reproduzi-lo aqui. Se a gente estivesse em uma sessão presencial, eu conseguiria reproduzir o vídeo. Mas o prefeito Colucci, do Litoral Norte, mostrou a quantidade de vacinas e a quantidade de pessoas que estão já cadastradas, aguardando a vacinação. E eu quero chamar a atenção dos demais colegas. Já fiz isso oficialmente para a Secretaria Estadual de Saúde. A gente não sabe se isso vem tendo problemas com outros municípios que talvez ainda não conseguiram chegar até o nosso mandato ou já expuseram isso para outros colegas. Mas eu fiquei muito preocupado com a situação das cidades e eu percebo que são cidades com menos pessoas, com menos habitantes. Já disse aqui, do Vale do Ribeira, agora volto a falar do Litoral Norte. Mas é uma preocupação que eu tenho. E ontem, na Comissão de Saúde, outros deputados também já disseram que receberam telefonemas e reclamações dos prefeitos. Então, eu quero chamar a atenção ao secretário Dr. Jean Gorenstein para que ele possa, o mais rápido possível, conseguir apresentar uma solução. Porque não adianta as grandes cidades conseguirem avançar, chegar a 35, 40 anos, se outras cidades não conseguirem, ao menos, cumprir o ritmo que estava estabelecido pelo governo paulista. A LDO segue as prioridades e metas do Plano Plurianual, que define as políticas públicas do Estado por quatro anos, até 2023. Ela também orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, cujo projeto será votado pelos deputados no segundo semestre. Encerradas as discussões, não houve quórum suficiente para a votação do projeto, que ficou adiada para a próxima semana.